Zopet e Pet Shop também na parceria do programa Companhia Art Show. Essa última matéria do programa é a matéria História de Vida. Vamos estar acompanhando toda semana. Para vocês que estão precisando de algo importante, urgente, está passando por necessidade, nosso programa vai estar ajudando. Então, vocês podem estar ligando a nossa produção 99 23 56 83. Vamos estar marcando todos os seus pedidos. E vamos estar precisando de vocês que têm condições de ajudar. Vocês podem estar ligando também, ajudando o programa para nós estarem entregando o pedido pessoal. Semana passada, a Kelly do Santos, da cidade de Sarandi, ligou na nossa produção e falou que está grávida, está desempregada e está complicada a situação. É precisar de uma ajuda, né? E o programa visitou duas empresas que dão a força, hein? A Paulinha Delquiave, de Sarandi, Avenida Londrina, 1085. E também a loja Patitá de Sarandi também, tá? Avenida Montreal, 750. Então, essas duas empresas deram a força para o programa para estar entregando para a Kelly do Santos. Então, vamos estar, então, acompanhando agora as imagens. O nosso cinegrafista repórter Antônio de Souza registrou. Para vocês, o programa A Companhia de Show na tela. Vai! Rua Francisco de Almeida, Jardim Verão, Sarandi. E uma telespectadora, a Kelly do Santos, que está aqui comigo, inclusive, ela está grávida e ela entrou em contato com o programa A Companhia de Show, porque você, Kelly, precisa de uma ajuda. Isso, precisa. Aí eu estava assistindo o programa, aí eu vi passando, que vocês ajudam, né? Aí eu resolvi ligar, pedir uma ajuda. Você está grávida de quantos meses? Quatro. Quatro meses e seis dias. E você mora com a tua mãe? Moro com a minha mãe e com a minha irmã. E esses dias aí para vocês, você contou para a gente aqui em off que você estava trabalhando. Sim, estava trabalhando, aí quando elas ficam sabendo que eu estava grávida, mandaram eu embora. Quanto tempo você trabalhava lá? Ia fazer três meses. Faltava três dias para completar a experiência. E agora você ficou assim, sem saber o que fazer, então? É, porque aí se trabalhar fica mais fácil, né? Agora desempregado, só a minha mãe dentro de casa, aí é difícil. É o primeiro filho teu? É, o primeiro. Tua mãe, ela trabalha? Ela trabalha. Trabalha. O que ela faz? Ela trabalha na reciclagem, ali no final do Nova Aliança. Qual que é a renda de vocês por mês? Você tem uma ideia? Ah, uns 700, 800 reais. Vocês pagam aluguel? Paga, né? Paga aluguel e tudo é a minha mãe que faz, né? Paga aluguel, água, luz, compra. Aí está difícil. Aí eu estou pedindo uma ajuda para eles me ajudarem, né? Nem se for em roupa, pode ser usada. Mas é importante me ajudar, né? Você, a tua preocupação é com o teu filho? É, com a minha filha. Já sabe que é menina? É, é uma menina. E você está ansiosa para a chegada da criança? Estou. Eu estou. Que venha com saúde, né? Me veja a hora de chegar. E você já tem o nome que você vai dar a essa menina? Não, eu pensei em empanhar a Maria Vitória. Eu gostaria que quem estivesse assistindo, que pudesse me ajudar, conforme pode também. Pode ser roupa, qualquer coisa, pode ser. Não precisa ser nova também, pode ser usada. Até agora você ganhou o quê? Ah, agora eu ganhei só o berço, só. De uma amiga que vai te ajudar. É, uma amiga minha, que está me ajudando. Amigos, a Kelly tem bastante. São os parceiros do Companhia Art Show, Rede Maior de Farmácias, Unidade Canaã, da Avenida Maringá, 2383, do Jardim Verão. Saúde e bem-estar para a sua família. Paulinha Nelquiave, Confecções e Enxovais, na Avenida Londrina, 1085, em Sarandir. Telefone 3274-6793. Patitá, tudo para o bebê, infantil e juvenil. Patitá, veste a criança brincando. Na Avenida Montreal 750, no Jardim Panorama, em Sarandir. A equipe da Cândida e a Regina prepararam também a sua doação para a Kelly. Quero agradecer ao programa, Tiago e Vento, todos que me ajudaram. Que Deus abençoe essas pessoas que colaboraram com a gente. E que eu estou muito feliz. Não tinha nada, agora, graças a Deus, eu tenho minhas coisinhas no meu neném. Você estava preocupada já com a tua menina, né? Já. De ela chegar e não ter nada para você vestir ela. Isso é verdade. Ainda mais desempregada, né? Mas Deus ajudou. E as pessoas que ajudaram também. Que Deus abençoe cada um deles. Que não falte nada aí na casa deles. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Esse foi o quadro, então, História de Vida Toda semana vamos estar ajudando as famílias carentes de Maringá, Sarandí e toda a região Para você, então, que está precisando Está desempregado, está parado, está abandonado Pode estar ligando nesse telefone que está na tela 99235683 Vamos estar marcando o seu pedido Nem todos vamos poder atendê-lo Mas vamos estar marcando E para você que está assistindo o programa Que tem condições de ajudar Pode estar ligando também, tá? Se você quer fazer uma doação de uma cesta básica De algum produto aí que está parado Uma geladeira Um freezer Um fogão Vamos estar buscando aí Entregando para as famílias carentes Então pode estar ligando No meio de semana também E vamos estar marcando certinho 99235683 E que Deus possa dar em dobro Essas empresas que ajudaram A família da Kelly dos Santos, beleza? É sábado que vem Dia 25 Eles já fizeram o show já Há tempo atrás Foi um sucesso A galera pediu E o Diego Agão trouxe de volta Então dia 25 Sábado que vem Tiagão e os Kamikazas do Gueto Mais convidados O Diego Agão Também vai tocar na balada Beleza? Então dia 25 Sábado que vem Tiagão e os Kamikazas do Gueto Fazendo uma festa Agora no dia 26 Domingo que vem É o futebol das galeras Aí o bicho pega Todas as equipes Todos os DJs A equipe de segurança Também vai jogar futebol Bebida liberada A galera pode levar A bebida à vontade Vai ter um DJ Vai ter um transmissor Com carro de som também Tocando na festa lá Então sábado que vem Domingo que vem É 26 Futebol das galeras Vai ficar na chácara do duzentão Qualquer informação Pode estar ligando no telefone 99 23 5683 E vem aí a noite da latinha De Itambé Ó Essa festa a galera Tem que beber com moderação 99 centavos a lata A escola gelada A noite toda Beleza? Então Dia 3 do 3 3 de março FM eventos De Itambé Um super loal Motivo Mais uma parceria Chagaventos E FM eventos De Itambé Beleza? Nosso programa já acabou o tempo Vamos ficando por aqui Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus E daquele jeito Se beber Não dirija Carnaval tá aí Mas não vamos Acabar o mundo não gente A vida continua Então vamos Muita calma nessa hora Tá? Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. 1.000RMS por 310, falante de 18 polegadas, 1.000RMS por 250 reais. Eclipse alto-falante, potência, qualidade e durabilidade. Telefone 30 34 63 60.